Pescadores, Henrique Hector e a nossa frase do dia hoje que eu terminei de ler quando passei na entrada do Pesquipag Menos rotina, mais roteiro Oi, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal diretamente do Pesquipag Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo Vamos, galerinha, acabei de pegar isso com o naré Qual a sensação? Muito bom, estreia a varinha nova Ah, que vara que você ganhou ontem Legal Como sempre, a isquinha é matadeira E a isquinha? Matadeira Essa isca é bonita, hein? É bonita, rebujou em cima da isca Rebujou? Esquece Maldou a isca, esquece Parabéns, um bonito tucunaré Você vai devolver? Então vamos gravar a soltura Reconhecendo a água Olha a última vez para soltar o bicho De volta De volta E foi embora E foi embora Vai galerinha, se fosse com o naré Primeiro do dia Parabéns Obrigada Aqui temos outro tanque E esse é o tanque de reprodução E chegou a hora do almoço Depois do Depois do Tocunaré do Héctor Peixe Héctor Henrique Está gostoso? Muito bom Parabéns, hein? Lindão O que é? Hector 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 Deixa eu ver Héctor Enquanto eu estava almoçando Pegou Outro Tucunaré Está sangrando, acho que ele se bateu nunca Foi, né? Ele já veio assim da água, não foi? Acho que ele deve ter machucado na água. Molhou na água, o peixe tem oxigênio, e esse é bonito, hein? Tocunaré. Nossa, muito lindo, hein? Isso é grande, hein? Muito lindo, deixa eu aproximar. Maior do que o primeiro. Nossa, que lindo! Primeiro, ele ali eu vim trazendo. Parabéns, hein? Pegou por baixo, debaixo da água. Show de bola! Olha, galerinha, fazer a soltura agora do bichão. Olha o tamanho. Esse é bonito, hein? Qual tocunaré que é esse? Esse eu acho que é o borboleta. Borboleta? Legal, parabéns. Vai soltar? Fazer a soltura do bicho agora. Então vamos acompanhar a soltura. Ó. Soltar o bichão agora. Lindo. O bicho já tá oxigenado, ó. Olha aí. O bichão é bonito, ó. Lindo. Soltar o bichão. Lembrando que o peixe ficou oxigenado, porque ele colocou ele na água várias vezes. Segurando assim, ó, tá capaz até de ele escapar, mas já... Ó. Soltar o bicho. Dá pra vida, bichão? Obrigada. Aí, já foi embora. De volta à vida. Segundo. Parabéns, Hector. Obrigada. Hector. Qual a sensação de fisgar esse? Esse foi bem maior que o primeiro. O primeiro. Qual a sensação? Muito bom. Parabéns. Só quem pescador pega, sabe como que é. Legal, isso mesmo. E ó, a varinha tá aguentando. O bicho é topo. Nossa, essa foi a varinha que você ganhou ontem? Foi. Legal. Quem te presenteou com essa vara? Você. Você quem? Minha mãe. Legal. Então, continue nos acompanhando pra mais tucunaré. Tinha arremessado ele ali, aí eu vi ele rebojando na isca. Eu vi ele rebojando na isca. Só vi o lombom do bicho, dourado. Eu joguei de novo, deixei a isca afundar mais, trabalhando a isca. Aí, lapada é certa. Olha, legal, hein? Muito bem. Ó, a galerinha, sempre ajudando as pescarias. Qual que é esses equipamentos? O alicate de pegar o peixe, segurar ele e esse alicate de tirar o anzol. Todo equipado. É. E essa bolsinha é pra você já ter ela junto a você pra facilitar? É pra levar o estojo, alicate, linha, as iscas dentro do estojo. E como sempre, galerinha, essa é a isca. Legal. Com pena na ponta. Tucunaré gosta de pena? Aham. Gosto de movimento também. Boa pescaria. Legal. Mudamos o local da pescaria e Hector já fisgou um peixe. E saltou bonita aqui peixe, Hector. Matrinchã. Vamos lá, Hector. Enroscou, Hector? Depois do tucunaré, dois tucunas. Agora ele pegou Matrinchã. E pescador é assim, vai lá no mato pra pegar. E ela pula bonita. Matrinchã vira, Mãe. Matrinchã? Sim. Tá esperta ela, hein? Pula bonita. Vamos ver. E aí, Hector? Vamos. Levante ela pra gente ver. Vamos. Vou pegar por aqui também. Trinchãozinho. Obrigado, Hector. Te amo. Tchau. Tchau. Bonito peixe. Parabéns, Hector. Parabéns, Hector. Obrigado. Salve, galerinha. Ó, peguei o terceiro do dia, ó. Ó o tamanho. E esse é bonito, hein? Eu tô com a oração. Diferente ele, né? É. Esse é... Eu peguei dois médio e um grandão. Nossa, que lindo. Ó o serrão dele aqui, ó. O espinho. Lindo. Ó, terceiro. Dois médio e um grande. Oxigena ele e aí eu filmo mais um pouquinho. Oxigena ele. Oxigenando ele. Muito bem. Bonito, hein? Coloração top essa. Legal. Vai fazer a soltura? Vai. Vai devolver. De volta à vida. Olha, galerinha. Última vez. Legal. Parabéns. Olha a soltura aqui. Se eu pede aqui em cima dele, ele vai. Vai parar de ir aqui, ó. Tá ouvido? Ih, foi pra vida. Só pede ali pra tocha dele. Terceiro do dia, esquece. O pai tá um. O pai tá um. E o kit. O kit, o tralate. Fazendo a boa. A varinha que você ganhou ontem de presente, hein? Fazendo sucesso. Topzera. E a isquinha é matadeira. Show. Olha, galerinha. Olha a soltura dele agora. Ó. O quarto do dia. O quarto do dia. Soltar o bicho. Soltar, hein? Soltar ele. É possível. Ele vai saindo, tá vendo? Olha. Aquele aqui, ó. O bicho tá oxigenando um pouco aqui na beira. O bicho tá oxigenando. De volta à vida. Olha, galerinha. Acabei de pegar o quinto. Naquela esquema da tradeira. O quinto. Olha como esse é bonito. Coloração aí embaixo. O quinto já hoje. O quinto. Fazer a soltura do bicho. O bicho tá afungado. Soltar o bicho. Esse é o pavinho. Esse é o quinto já do dia. Parabéns. Obrigada. Hector também pesca, além de tucunaré, de ser pescador de tucunaré. Pesca também, né? Cinco tucunaré. Também pesca. Tão baquinha? Tão baquinha? Puxa a... Isso aqui. Levanta ele, Hector. Ok. Olha, galerinha, esse é novo, tem até cupim. Olha o cupim do bicho. Olha o cupim. Vem aqui. Nossa, que lindo. Olha o cupim do bicho. É uma característica esse cupim? É. É de um macho que está começando a se desenvolver. Nossa, que lindo, hein? Esse é muito bonito. Sexto com maré meu. Sexto em um dia. É. Hoje você está com chama para pegar os tucunaré, hein? Esse é novo, olha o cupim do bicho. Não é? É. Muito bonito. Como ele fisgou em qual isca? Na matadeira? Essa aqui. Vamos ver, traz aqui a isca. Deixa eu ver aqui, aqui já dá para ver. Aquela matadeira. Topzera essa isca, hein? É. Oxigenar ele que já manda. Oxigenar é isso mesmo, olha. A última vez eu soltar o bicho. Vai fazer a soltura? A soltura. De cima vem o cupim do bicho. Nossa, esse aqui foi top, hein? É. Foi bonito. Primeira vez que eu vejo um tucunaré com cupim. Parecendo um boi. A gente é um macho. Vou soltar o bicho. de volta à vida. De volta à vida. Vamos acompanhar a soltura. Recuperando oxigênio deixa ele devagar. E foi embora. De volta à vida. Primeiro tucunaré é seu que tem cupim? Primeiro. Foi? Qual a sensação? Muito bom. Topzera. Parabéns, reactor. Obrigada. E esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!